Vamos fazer juntas um porta-cartão super prático? Pra esse porta-cartão a gente vai escolher um material que seja de corte a fio, tipo o Montana. E eu encontrei aqui também esse pedaço de glitter, eu amo esse material, ele tava aqui perdidinho e eu vou fazer com ele também pra ver como é que fica. Esse molde ele tem alguns detalhes, então não dá pra cortar ele 100% com o cortador. Algumas partes você vai ter que riscar e cortar com a tesoura ou se você tiver aquele estilete bem fininho, bem afiado, também dá pra cortar aí 100% com o estilete, né? Mas eu não encontrei o meu aqui, aí eu tive que fazer assim e até é bom pra demonstrar pra vocês. Essa parte aqui, por exemplo, eu cortei todo com a tesoura, eu fiz o risco, ó, e cortei com a tesoura. Esse material que eu tô fazendo glitter, ele, vocês vão ver que o avesso dele tá meio sujinho. Eu realmente achei ele perdido aqui, resolvi fazer com ele e não dava tempo de lavar ele pra usar. Então, ele tá sujinho mesmo, mas é pra demonstração releve. Nós temos um total de três peças nesse porta-cartão, né? O maior a gente coloca o avesso pra cima e a gente encaixa a divisória maior bem no topo. Em seguida, a gente posiciona essa divisória menor. Ela vai se encontrar bem no cortezinho. E aí, a gente dobra pra cima a parte maior, né? A parte principal. E já vai dar a dobrinha certinha do porta-cartão. Ó, vou fazer novamente aqui pra vocês verem. Encaixa bem no topo a parte maior. No montando, a gente tem que ir prendendo pra não soltar. Em seguida, a divisória menor e o terceiro passo a gente dobra. Prende. E na máquina, a gente vai passar apenas duas costurinhas. Vocês sempre me perguntam sobre a linha. Eu tô usando pra essa peça a nylon 60, que é uma linha de poliamida. E eu tô comparando ela aqui com a linha de bordar. Então, pra vocês verem como ela é mais grossinha. Nesse material mais fino, eu consigo dar o retrocesso bem de boa. Então, ó. Consegui dar o retrocesso. E aí, a agulha, vocês sempre me perguntam também. Vai depender do material que você vai usar, tá? Eu tô usando aqui a 14 pros dois materiais, mas pro montando é, de repente, até uma 16. Pra você escolher linha e agulha, você leva na lógica. Quanto mais grosso o material, mais camadas precisa de uma agulha mais forte e de uma linha mais forte. Aqui nessa parte, como é mais difícil dar o retrocesso, eu trouxe essa sugestão pra vocês. Começa a costurar um pouquinho ao contrário, ao invés de dar o retrocesso, né? Aqui eu consegui dar o retrocesso, até esqueci, ó. Mas costura um pouquinho ao contrário, depois vira a peça e costura pra frente. Que assim, você não vai precisar dar o retrocesso se você achar que é mais difícil, né? E aí, gente, é só essas duas costurinhas. Essas linhas aqui, eu corto e queimo as pontinhas, porque aí já vai tá finalizada a nossa peça. Do nosso porta-cartão, o que vocês acharam? Eu tenho molde tanto MDF quanto PDF lá na loja.